O consumo de açúcar, sempre que possível, deve ser limitado na dieta. Um plano alimentar com baixo teor de gordura total, gordura saturada e açúcar pode contribuir para a manutenção de um peso saudável e para a redução do risco de desenvolver doenças como a diabetes do tipo 2 e doenças cardíacas. O que nem todos sabem é que, além da cana de açúcar, o açúcar refinado também pode ser extraído da beterraba. Mas será que o açúcar de beterraba é mais saudável que o açúcar da cana? Antes de saber, se inscreva no nosso canal e já deixe um gostei no vídeo. Dentro dos principais benefícios da beterraba para a saúde, destacam-se a capacidade de promover a redução da pressão arterial sanguínea, prevenir alguns tipos de câncer, limpar o fígado, tratar a anemia e aumentar a libido. A beterraba também preserva a saúde da pele e previne o desenvolvimento de problemas oculares como a catarata e a degeneração macular. Além do uso tradicional como alimento, a beterraba apresenta um alto teor de sacarose em sua composição, o que a torna um vegetal que pode substituir o açúcar, extraído da cana de açúcar. É importante deixar claro que a beterraba pode ser vermelha ou branca. Ambas são da mesma família de vegetais, porém as beterrabas brancas contêm o maior teor de açúcar em sua composição, o que as torna mais propícias para a produção de açúcar de beterraba. Por esse motivo, as beterrabas brancas são conhecidas também como beterrabas açucareiras. A cana de açúcar usada para a produção de açúcar é submetida a um processo de refinamento em que é extraído o suco da polpa. Em seguida, esse líquido é filtrado e submetido a aquecimento para evaporar toda a água, sobrando apenas uma espécie de xarope de cana. Depois disso, o xarope é aquecido novamente e começam a ser formados os cristais de açúcar. Esses cristais são separados e podem ser refinados mais uma vez para ficarem mais brancos. Enquanto isso, o líquido restante é o melaço, que contém os nutrientes da cana de açúcar e é usado para produzir o açúcar máscabo. Já a beterraba é processada industrialmente de maneira um pouco diferente. Depois de colhidas, lavadas e cortadas, as raízes são colocadas em um difusor onde a água ajuda a extrair todo o líquido que contém açúcar. Depois disso, são adicionados alguns compostos químicos, como o hidróxido de cálcio, o dióxido de enxofre e o gás carbônico para ajudar na formação de cristais e regular o pH do líquido produzido. Apesar da adição de produtos químicos, logo em seguida eles são filtrados e removidos da mistura e o líquido resultante é aquecido para formar os cristais de açúcar e o melaço. Nesse processo, o açúcar também é refinado e todos os nutrientes da beterraba ficam concentrados no melaço e não no açúcar. O açúcar extraído da cana de açúcar ou da beterraba que é submetido a um processo de refinação é 100% composto por sacarose. Assim, não importa a fonte, se o açúcar foi refinado, significa que os nutrientes da beterraba não foram mantidos no açúcar e aí não faz muita diferença você comprar o açúcar tradicional ou açúcar de beterraba. Compartilhe essas informações. Até o próximo vídeo.